Seja bem-vindo a Yuki, desculpa se eu falei seu nome errado. Se você aí de casa quiser virar membro, mas não aparece o botão, basta clicar no link da descrição. Oi pessoas, então, o dia começou bem cedo hoje e eu já comecei levantando. Porém hoje, na verdade ontem, que esse vídeo tá saindo um dia depois, foi o aniversário do Luke. Dia 11 de abril é o aniversário do Luke, pessoal. E bom, eu comecei o dia aí desligando o alarme, colocando meu óculos e afins e já fui direto chamar as crianças. E eu só que eu não mostrei muito, só mostrei a gente comendo. E bom, pessoal, eu tava dando comida aí pra Deise, eu já tinha tomado meu café, né, tava comendo também. E daí, pessoal, eu percebi que o Luke ainda não tinha ido tomar café. E bom, gente, o Luke sempre toma café mais cedo que todo mundo, inclusive. Ele toma, assim, café com a gente e eu percebi, eu pensei que ele poderia estar atrasado, né. O Theo e a Sophie estavam comendo seu pãozinho com ovo e abacate e queijo e abacate, pessoal. E eu pensei que, né, algo poderia ter errado. Então eu pedi pro Theo e pra Sophie ir lá chamar o Luke, né, pessoal. E bom, gente, eu tava bem preocupada porque hoje o Luke tinha uma importante reunião. Ah, e vale ressaltar, pessoal, que a gente não tinha falado sobre o aniversário. E eu peço pra vocês também que ignorem o barulho de fundo. Como vocês podem observar, o Theo e a Sophie estavam lá tentando pra acordar o Luke, né. Eles acordaram, pularam na cama e o Luke custou pra acordar, gente. E bom, pessoal, o Luke acordou em berros, né, gente, assim, porque as crianças estavam gritando e também... Porque ele tava desesperado, sem saber o que tava acontecendo. Aí, na hora que ele olhou no celular, ele viu que ele estava atrasadíssimo e pediu pras crianças, né, descerem. E bom, gente, saí dentro do quarto, na verdade. E bom, ele pegou aí e se arrumou na velocidade do Flash pra vestir a roupa. Ele ficou com esse cara de pimentão, escovou os dentes ultra big, super mega blaster big, rápido. Porque ele tava sem tempo, ele escovou até o olho, gente, aquelas... E bom, depois ele desligou aí a escova e afins. Depois ele foi lá passar o protetor solar e também passou, gente, um creminho, creminho pro cabelo, que era pra enxaguar, né, mas ele não enxagou e afins. Bom, ele passou correndo lá e eu perguntei o que era, né, aí ele falou que era reunião e ele saiu correndo. Ele pegou a minha bolsa, gente, errado, depois ele pegou a mala, deixou o celular cair e afins. Depois ele saiu aí correndo, pessoal, e foi diretamente pro trabalho, né, deixou a chave ali e colocou o desligue automático. Um tempo passou, as crianças estavam prontas e eu fui levá-las pra escola. Daí, pessoal, eu deixei a Alicia primeiro, aí depois eu fui lá na Lindsay, que é a babá da creche da Daisy. Bom, eu comecei conversando com esse moço aí, que também é da creche, ele é o pai da Lindsay e todos aqui ajudam na creche. E depois, pessoal, a Lindsay chegou com um pedacinho de queijo pra dar pra Daisy. Depois eu fui lá levar o hotel, eu só fui pra escola e, inclusive, tem rotina deles aqui no canal. E já fui diretamente depois lá pro shopping, shopping, acho que é um shopping, pra poder comprar uns presentinhos pro look. Eu tava conversando com a atendente e eu já tinha pensado em algumas coisas que eu queria comprar. Então, eu não precisei ficar decidindo muito. Mas teve algumas coisas que eu fiquei em dúvida. Eu peguei essa sacolinha aí e já fui lá direto pro que eu tava pensando. Bom, gente, eu comecei olhando qual papete presente eu ia usar, sim, e os cartões. Mas aí depois eu fui pelo que eu interessava. Eu vi esse negócio aí, que a princípio eu ia levar um Nintendo, eu acho que é assim que se fala. Aquele negocinho preto ali atrás, sabe? Não sei se dá pra me ver muito bem. Mas é um negócio de jogo, porque o Luke gosta. Porém, eu vi esse capacete de realidade virtual, acho que é assim que se fala. E eu quis muito levar, porque o Luke adora isso, e eu achei que ele super vai levar. Então eu pedi pra empacotarem, né, porque é muito grande. E eu empacotei todos esse amarelo com azul, que eu acho que ficou lindo. E pedi pra empacotar tudo, gente. Eu também peguei um presente aí, que vocês vão ver no final do vídeo. Bom, gente, aí como vocês podem ver, eu tava pagando. E peguei esse cartãozinho de aniversário. E já fui direto pra casa. E busquei a Daisy, tá, gente? Depois, né, eu arrumei tudo aí. E ficou bem lindinho a festa. Eu fiz um tour pra vocês. E depois, né, eu coloquei a Daisy ali. E passou mais um tempinho. Aí as crianças chegaram da escola. Eu fui buscar elas. E eu coloquei chapeuzinho de festa em cada uma. O Theo ficou com esse chapeuzinho azul listrado de amarelo. A Sophie com esse chapeuzinho coloridinho. E a Alicia com esse azul e amarelo também. O Luke chegou aí em casa, gente. Bem tristinho. Porque ele achou que ninguém tinha lembrado do seu aniversário. Porém, a gente tinha lembrado, né, gente? E aí a gente viu que ele tava chegando. A Alicia falou que ele estava chegando, né? Escutou os passos. E a gente se posicionou. Aí a gente fez a surpresa, né? E tocamos esses negocinhos. Esqueci o seu nome. E ele ficou todo assustável. E todo felizinho. Ele chorou de emoção, gente. Ai, que britinho. E depois ele amou. Ele falou que tava linda a surpresa. Que adorou demais. Inclusive o Boa. Ele falou que tava muito bom. Porque eu que fiz o Boa, tá, gente? E bom. Depois disso, ele pegou esse negocinho aí. Que eu não sei o nome. Pegou o Theo e a Sophie no colo. E deu um abraço. Porque o Theo e a Sophie falaram que amava ele. E afins. E a gente depois foi na horas do presente. Bom. O Theo e a Sophie deram a roupa pessoal. E é isso. Eles deram essa roupa que o Luke queria. Porque ele queria dessa marca. E depois a Alicia foi dar um presente pra ele. Que foi este negocinho aí de realidade virtual. Ele não sabia. Não entendeu a princípio o que era. Porém. Eu e a Daisy fomos dar o capacete de realidade virtual. E ele. Amou, gente. Ele chorou de... Chorou não, gente. Desculpa. Ele ficou muito assustado. Depois ele chorou de emoção de novo. Falou que amava muito a gente. E que... Muito obrigada. E afins. E agora eu vou deixar ele terminar o vídeo. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. E ative as notificações clicando no sininho. Um super beijo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti